Que beijinho doce que ele tem Depois que beijei ele nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim Coração quem manda, mando a gema Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim Que amor sem fim